Taroba Esporte de volta para falar para você que o esporte londrinense está numa fase, hein? Nessa semana, praticamente todos os dias, a gente está mostrando alguém que voltou vencedor de alguma competição. Já foi no basquete, já foi no atletismo, com arremesso de peso, nas provas de velocidade. Hoje é a vez de mostrar mais um título do Taekwondo. O ano tem sido muito melhor do que o esperado para a equipe londrinense de Taekwondo. A última conquista foi a Copa Brasil da modalidade, disputada por seleções estaduais. E adivinha qual foi a base do grupo paranaense? Aproximadamente 60 atletas e 45 de londrinos. Este é o atleta John Lee, de 20 anos. Segundo meu pai e minha mãe, o John é de John Lennon e o Lee é de Bruce Lee. Daí, meu pai, desde que eu nasci, ele já era faixa preta, daí já uniu tudo, assim, escolhendo o nome, lutador, treinar taekwondo, já deu tudo certinho. Assim como os ídolos do pai dele, John Lee foi diferenciado. Na disputa da Copa Brasil, garantiu a medalha de ouro. Outro que individualmente ficou na primeira colocação foi o João Miguel. O atleta já integra a seleção brasileira e nem pensa em sair de lá. Ah, tarefa difícil, já que em fevereiro tem a seletiva para continuar ou entrar na seleção. Agora tá perto, os que vão entrando na seleção em 2014, 2015, já é um passo a mais pra tentar ir pras Olimpíadas. A seletiva vai ser em fevereiro. Antes disso, férias pros atletas. Férias, mas nem tanto. É uma semaninha só básica pra passar o Natal novo mesmo. Comer de tudo e nem pensar. Nem pensar, só na dieta só. Nem pensar, só na dieta só.